O Siri já tá no pontinho, tá a ponte de cozido, vou guardar, primeiro pessoal vou comer uma patinha dessa aqui, tá um pouquinho meio quente, vou comer um dessa aqui né pessoal, peguei uma patinha que sai um pedaço da patinha do Siri, vou botar aqui É muito bom viu, com café da manhã, tomar meu armilão, levantar bem cedo Vou comer esses bichinhos né, tirar uma primeira pontinha, vou guardar né Tá gordinho pessoal, o Sirizinho É, tá bom vou guardar, vou guardar lá dentro da reladeira ali dentro do micro-onda, dentro da reladeira não dentro do micro-onda, guardar né, amanhã vou comer esses ares né Aí Show galera